Oi, eu sou a Luma, e está escuro sim, porque eu estou no teatro, mas não é nessa sala que a gente sai. Essas duas crianças aqui atrás, são a Bia e o Jorge, que são do teatro também. Ai, obrigada. O professor acabou de cindalos. Essa aqui é a Brenda. A Brenda. Mandou oi. Pode? Que bom. E o Leandro. Calma, deixa eu chegar perto dele. Ela tá no escuro. Ela tá no escuro. E o Leandro, ele tem um canal. Ele tem um canal. Eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo. Isso aí. Se inscreva lá. Se inscreve nesse aqui da Luma também. Mas se inscreve no meu primeiro. Vê lá os vídeos dele. Dá like, gente. Estamos no auditório. A gente tem uma salinha lá de teatro e tal, mas a gente quis vir no auditório porque a gente nunca veio aqui. Eu, pelo menos, nunca veio aqui. E eles tão tentando, ou a Bia e o Jorge tão tentando, tirar uma tábua que o professor e a Brenda sempre tiraram. Só que eles não sabem como. E vou deitar no chão do palco. Então, gente, estou sem assunto porque faz tempo que eu não faço vídeo. Cuidado com ele. Não tem assunto nenhum. Ajuda. Crianças felizes. Só consegue tirar quem leu diário. Não, não, não. Parou, parou. Chega, chega. É isso aí. Filma. Isso aí. Aí, atrás. Vamos lá, mano. Aplaudiando. Né? Tipo isso. Esse palco é muito barulhento. Ó, a Bia. Biazinha. Jorge. Eu acendi a luz, ela virou de costas pra luz, então... É, tipo isso. Se você corre, se você corre desse negócio aqui, você tem a impressão que é um monstro. É isso. Corrê de costas. Ó a merda. Esse é sem sapato. Vai sem cair aqui. É, sem sapato. Faz mais barulho. Então. A gente vai ter uma peça, só que a gente não sabe o que anda ainda. Acende. Não. Maldade. Falar sobre o que agora? Sobre encerramento. Já convida isso. Sobre esse bom. É, então, gente. Vem cá. Reúne todo mundo aqui. Falar da peça. Cadê? Onde tem mais luz? Aqui. Vem cá, gente. Vem aqui atrás. Não, pera. Vem cá. Vem cá. Eu consigo falar todo mundo que eu sou machinha, né? Chato aqui. Vem cá. A novidade. Ah, tô aqui no vídeo? É. Faz assim. Ah, e aí? Então, gente. A gente vai ter uma peça. A gente vai apresentar. Que dia? Dia 3. Estamos em cartaz. A gente vai... Está bem escuro. No dia 6 e no dia 13 a gente vai apresentar aqui em São Bernardo. Depois a gente está viajando para a Europa para fazer em Viena. Nós vamos fazer a nossa apresentação lá em Viena. Está tudo acertado já. Então, a gente também está vendendo ingressos para assistir lá na Itália. Sobre o que é a peça. Então, é segredo, né? Segredo. Então, você pode comprar ingressos com a gente. E o pacote de viagem também está incluído a estadia e tudo mais. Mas você pode vir aqui também no camp e assistir no dia 6. E se der tudo certo, se não chover, no dia 13 também. Isso aí. Beleza? Beleza? Que horário? Horário a definir. Acompanhe o canal da Luma. Que é? Eu vou deixar todas as informações. Isso, você vai deixar. Ou então, provavelmente, no meu vlog também eu vou falar. Cadê a pia, gente? Achei. Ah, vamos fazer um vlog junto aí. Quando? Não tenho. Não tenho a bater. Eu quero gravar no meu espaço, pode? Pode ser. Então, assim, ó. E aí, galera? Está começando aqui o de sexta a sexta. Aê! Não, é sério. Continua. Eu entendi a Luísa. É sério. Continua. Quatro minutos de vídeo. Quer que eu paro o meu já? Não, eu... E aí, galera? Está começando aqui o de sexta a sexta. Eu falei ontem que ia gravar aqui no teatro com os alunos. Hoje, porque tem Enem, não veio todo mundo, mas veio essa galerinha aqui. Jorge, Bia, Luma... Jorge, a Luma, a Brenda e a Bia aqui. E a gente fez o... A gente fez a primeira parte da peça. E uma coisa muito importante, a peça vai ser no dia 6 ou no dia 13. Eu vou confirmar no próximo vlog. E esse vídeo está sendo um vlog comunitário, porque está indo para o canal da Luma. Fala aí o seu canal, como que é a Luma? Lu, Reply, Rocha. Lu, Reply, Rocha. Ah, se você está no canal da Luma, você já está. Se você não está no da Luma, não está no meu, você se inscreve no meu. Eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo, na descrição do vídeo. Um vlog comunitário aí para vocês. Beleza? De sexta a sexta, eu estou sem bateria na minha câmera. Então, depois que eu repasse o vídeo para eu poder colocar lá no vlog. Valeu. Ó, se der tudo certo, eu gravo à tarde. Uh, tchau. Sai correndo. Me estringo. Vem cá, gente. Corre do... Aí. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, dá like aí embaixo, se inscreve no meu canal. E no canal do Leandro, que eu não sei onde ele está. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.